No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo E dessa vez, eu sei, calma, é sobre o Douglas Costa, tá? Se vocês não querem saber sobre o Douglas Costa, se vocês estão de saco cheio dessa novela, cara Fecha o vídeo, vai assistir outra coisa, bota uma série na Netflix, assiste filme Sei lá cara, vai assistir uma novela Porque aqui é pra quem tá interessado em saber as atualizações sobre o Douglas Costa Não tem como eu trazer uma informação num dia, no outro acontecem outras coisas e eu ficar calado E sei lá, falar sobre, sei lá o que mano O que mais nos interessa hoje é reforços, são reforços no Grêmio E o maior deles que pode acontecer é o próprio Douglas Costa O que ontem o Ale Oliveira falou que Douglas Costa sim, vai vir pro Grêmio em julho Hoje temos atualização sobre isso Muita informação E cara, a informação que eu tô trazendo aqui vem do Vaguinha, tá? Então só pra dar uma referência sobre esta situação Mas antes gurizada, eu quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela One Xbet Que cara, é o melhor site de apostas esportivas E cara, inclusive é patrocinado pelo Barcelona Patrocina outras ligas de futebol também É o melhor e que dá mais resultado E se vocês se cadastrarem e fizeram seu primeiro depósito pelo link na descrição Vocês ganham aí 100% de volta do valor Ou seja, ganhou, apostou, apostou não, depositou 50 reais Vocês ganham mais 50 reais pra vocês apostarem e ganharem mais grana, né? Então tem um bônus de 100% Cara, sei lá, depositou 500, vão ganhar mais 500, cara É sério e é real, mano Melhor e mais confiável Link na descrição Pra vocês se cadastrarem e fazerem seu primeiro depósito Gurizada, vamos lá então Douglas Costa, tá? A informação que temos agora de atualização sobre tudo isso Primeiro de tudo O Douglas Costa tinha uma dívida com a Juventus Tá? O primeiro ponto é esse Tinha uma dívida que a Juventus, né? Devia para o Douglas Costa uma quantia X de valor Essa quantia, essa dívida da Juventus com o Douglas Costa Foi paga Ou seja, a Juventus não deve mais pro Douglas Costa Tá, mas essa dívida era de quanto, Noteg? O que que isso aí vai mudar nas negociações? Muita coisa A dívida era de 1 milhão e meio de euros Cerca de 8,3 milhões de reais Estipuladamente, tá? Um pouco, mais ou menos isso aí E a Juventus pagando essa dívida Já não tem mais o dever de Ter que liberar o Douglas Costa de graça Ou liberar por menos Ou seja, pagou a dívida com o Douglas Costa Pronto, o Douglas Costa é nosso Digo a Juventus, tá? A Juventus diz O Douglas Costa agora é nosso Vamos negociar ele Agora não devemos mais nada ao Douglas Costa Porém 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 Douglas Costa deseja muito Voltar pro Grêmio Cara, isso não é mentira Não é balela Ele quer realmente Tá fazendo de tudo pra voltar Teve proposta do Wolverhampton Do Galatasaray Que não chegaram nos valores Porém Porém, agora chegou duas ofertas Uma Das ofertas é do Atlético de Madrid Se liguem nos valores, tá? Se liguem nos valores O Atlético de Madrid Estaria disposto a pagar um salário de 5,5 milhões de euros Pro Douglas Costa Um pouquinho Um pouquinho é coisa menos aí Do que ele recebe hoje na Juventus Que é 6 milhões de euros E o passe aí Seria de 10 milhões de euros Pra ele ir para o Atlético de Madrid E também chegou uma proposta do futebol árabe Um clube árabe Que não se sabe ainda qual é o nome desse clube Mas que ofereceu um salário pra ele Também Alto Um alto salário Na mesma faixa, né? Só que Chegando aí nos seus 5,5 a 6 milhões de euros E O Douglas Costa Desta proposta Da Arábia Também já recusou Porque pro futebol árabe Ele só vai Se receber 10 milhões de euros Por temporada, tá galera? Esses valores de salário que eu tô falando É por temporada Ou seja, galera O Douglas Costa não tá interessado Em ir pro futebol árabe Porque tipo assim Pensa vocês Vocês estão jogando na Europa Em alto nível No futebol Na Champions League, né? Futebol europeu Tá em evidência Tá no mercado Tá na vitrine Aí tu vai pro futebol árabe Onde ninguém assiste futebol árabe E aí, cara Tu vai ser apagado lá E aí Qual é a vantagem De tu jogar lá? Cara É ganhar dinheiro, mano É fazer grana Então ele só iria pra lá Por um valor Extratosférico Deixa eu até ver, mano Quanto é que daria Esse valor Convertido em reais O valor que ele pediu Ele pediu 10 milhões de euros 10 milhões de euros Daria o equivalente A 5 milhões e meio De reais por mês 5 milhões e meio De reais por mês Se eu não fiz o cálculo errado É isso Cara 5 milhão Por mês, velho É muita grana 5 milhões por mês Cara, o euro hoje Tá 6,51 Tá 65 milhões De reais por ano 65,1 Milhões de reais por ano Dividido pelos 12 meses 5,4 Milhões De reais por mês Convertendo em reais, né 5,4 milhões de reais por mês Então é muito dinheiro Só que essa proposta Bem provável que Esse clube árabe Não vai Aceitar E justamente Ele já pediu Esse valor absurdo Já pra Pensando que Eles não vão aceitar Se aceitarem, mano É Aquela coisa É dinheiro É o trabalho dele Entendeu É a chance de Cara Se ele faz isso aí Em um ano Em um ano ele Faz uma grana violenta 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 Depois retorna pro Grêmio Entendeu É uma chance Única Mas acredito que não vai acontecer E no Grêmio É a prioridade dele O Atlético de Madrid Mandou essa proposta também De 5 milhões e meio O salário, né Por ano Ele Não Não deu Não se tem resposta Ainda sobre essa proposta Do Atlético de Madrid Mas a A intenção É De ele vir pro Grêmio Sim Tá A própria Oliveira falou ontem Que já estaria tudo acertado Tá Que ele Inclusive já falou Em baixar o salário Pra vir pro Grêmio Então vamos aguardar Vamos aguardar Que é o desejo do jogador De voltar pro Pro Grêmio Tá certo Que a Juventus Quer fazer mercado ali com ele Quer fazer vitrine com ele Mas O desejo do jogador Fala mais alto, né Se ele desejar Vai terminar o contrato dele Se ele desejar Vir pro Grêmio É a vontade dele E isso aí Ninguém vai impedir Uma coisa que impede Um pouco No Douglas Costa De vir pro Grêmio Ainda é a questão Do contrato de produtividade Que pela informação Do Vaguinha Não vai ser aceito Pelo Douglas Costa Ele não quer vir Com o contrato De produtividade É a informação Só que cara É o Douglas Costa Assinar esse contrato De produtividade E tá tudo certo Entendeu Segundo a informação Do Vaguinha Então Se o Ale Oliveira Trouxe Que o Douglas Costa Já aceitou Que já tá tudo certo Vai vir pra Julio Cara No meu entendimento É porque o Douglas Costa Já comunicou a ele Que é amigo dele Que cara Eu vou aceitar Eu vou aceitar Ir pro Grêmio Pelo contrato De produtividade E baixando Seu salário Obviamente Então Vamos continuar Aguardando Por mais atualizações Desta Novela Douglas Costa Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Me segue no Instagram Que lá eu trago novidades Eu respondo perguntas de vocês Então segue aí mano Que é muito importante Beleza? Forte abraço Falou Fui 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 Tchau, tchau